Está hoje connosco João Contrino de Figueiredo, deputado único e presidente da Iniciativa Liberal. Muito boa noite. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença. No meio desta crise política, deste Passa Culpas, a Iniciativa Liberal tem tudo para ganhar com eleições legislativas? A Iniciativa Liberal irá crescer, certamente, mas isso de ganhar com eleições legislativas dois anos antes daquilo que era suposto é sempre uma análise muito difícil de fazer. Quando diz irá crescer, pensa que pode roubar votos a quem? Bom, desde logo há os abstencionistas e àqueles que vão votar para a primeira vez. A Iniciativa Liberal tem tido, e é reconhecido por todos, uma facilidade enorme de penetrar nos mais jovens, porque lhe está a dizer que a vida que eles querem, que lhe cresça pelos próprios, está neste momento demasiado limitada nas suas opções e isso deve-se ao modelo que tem sido seguido em Portugal nas últimas décadas e são muito receptivos à mensagem liberal, desde logo aí. E depois acho que há um pouco por todo o lado as pessoas que se reveem naquele nosso slogan já conhecido És liberal e não sabias. As pessoas não tendo tido oportunidade ao longo das décadas de serem confrontadas com a ideologia liberal, de saber exatamente o que é ser liberal, nem sabia que o eram, quando se começa a explicar que é o respeito absoluto para a liberdade individual em termos políticos, económicos, sociais, para que as pessoas possam fazer da vida aquilo que quiserem e poderem voltar a subir na vida a trabalhar em Portugal. As pessoas percebem que é por aqui que lhes tem faltado, refacto, essas oportunidades. Portanto, vamos crescer com certeza. E esse crescimento que a ambiciona deverá traduzir-se em quê? O seu objetivo será ganhar pelo menos mais um ou dois deputados na Assembleia da República? É esse o objetivo que traçou? Repara, os objetivos estavam traçados em respeito à legislatura completa. Portanto, neste momento estamos a reavaliar aquilo que é possível fazer. Também dependerá muito do que venha a ser o real xadrez político que se venha a apresentar em eleições no princípio do ano. E, portanto, as nossas expectativas e objetivos, que assumiremos na altura sem qualquer subterfúgio, dependerá muito disso. Para já, não queria adiantar-me. O senhor tem defendido uma solução rápida para esta crise. Qual é que será a melhor data para eleições antecipadas? Nós ouvimos hoje várias datas. Pois, como todos os outros partidos, iremos a Belém a falar com o Sr. Presidente da República no sábado e teremos a oportunidade de partilhar com o Sr. Presidente da República as nossas opiniões sobre o assunto. Nós defendemos uma solução rápida, mas que, ao mesmo tempo, assegure que as propostas políticas que estejam em disputa nas próximas eleições tenham as mesmas condições e a igualdade de condições para se poderem apresentar ao eleitorado e poderem ser ouvidas pelo eleitorado. Que data é que vai propor ao Presidente da República? Vamos dizer que não queremos, não achamos que uma campanha eleitoral desta importância possa decorrer nem a campanha oficial nem a pré-campanha encostada à quadra natalícia do ano novo e, portanto, que antes de 30 de janeiro não consideramos uma data razoável, portanto, a partir de 30 de janeiro. Sendo certo que a Iniciativa Liberal está preparada por qualquer cenário, porque sendo um partido que é reconhecido pela sua flexibilidade e criatividade, etc., não é só na mensagem. Nós fazemos, de facto, milagres com os poucos recursos que temos, portanto, estamos preparados para qualquer data, mesmo que a logística para nós seja um pouco mais complexa. Mas há uma data concreta que vai propor? Vamos dizer que não antes de 30 de janeiro. E irá opor-se a uma data, se for, posterior? Não, não, por todo. Por isso é que eu disse que estamos preparados para todos. Portanto, se o Presidente da República tiver outro entendimento e outra eleitora da situação, nós estamos preparados para todas as eleitoras. E nessa preparação para tudo, para todos os cenários, quais as alianças que admite? Para eleitorais, nenhuma. Nenhuma. Pós-eleitorais. Pós-eleitorais veremos, dependendo dos resultados. Não acredita numa coligação pré-eleitoral com o CDS e o PSD? Não, não faz parte da nossa estratégia, exatamente, porque, como começámos por dizer, Portugal nunca teve um partido assumidamente liberal e nunca, a maior parte dos portugueses, alguns ainda nem conhecem a iniciativa liberal e outros nunca tiveram a oportunidade de ouvir aquilo que nós efetivamente defendemos. E só é possível de fazer fazendo campanhas autónomas, independentes. Portanto, é seguro que a iniciativa liberal irá a estas legislativas sozinha? E no que diz respeito a acordos pós-eleitorais, admite uma solução como aquela que foi alcançada nos Açores? É uma das possibilidades. Há outras formas de ser construtivo, mas fez bem citar o caso dos Açores, que é uma forma de mostrar como nós conseguimos viabilizar soluções, que naquele caso permitiram acabar com 24 anos de maioria absoluta do Partido Socialista na região autónoma dos Açores. e estaríamos na disposição de fazer entendimentos de índolo parecida para acabar com este reinado socialista que há tanto tempo já nos limita. Nesses entendimentos, João Contrido Figueiredo, seriam mais fáceis de alcançar com o Rui Rio ou com o Paulo Rangel na liderança do PSD? Para já, qualquer resposta que eu desse a ser vista como uma espécie de preferência na luta interna do PSD, é algo que não quero nem devo fazer. E, portanto, vou responder, sem fugir à pergunta, vou-lhe responder assim. A nossa grande preocupação é que Portugal se torne um país crescentemente mais liberal. Portanto, todos e quaisquer líderes partidários, que estando em condições de governar, estejam abertos a incorporar medidas liberais no seu programa e nós estejermos convencidos que têm condições para as implementar, poderão contar com uma atitude construtiva da iniciativa liberal. Vou colocar-lhe a pergunta, talvez, de uma outra forma. Na intervenção que fez ontem no Parlamento, disse que o país tem de desinstalar o socialismo e instalar mais o liberalismo. Quem é que poderia entrar para essa aplicação, para essa nova aplicação? Desde logo não poderiam entrar aqueles que têm incorporizado as soluções socialistas, PS, Bloco de Esquerda, PCP e os respectivos satélites. Parece que o PAN também já escolheu esse lado da barricada ontem, bastante nitidamente, portanto, está fora dessa equação. Sobram, de facto, o PSD e o CDS. Sobra também o Chega. Um acordo de incidência parlamentar, como aconteceu também nos Açores, faz-lhe confusão ou não? A mim não me faz confusão ter coincidências de votação e de atendimentos em certas matérias com nenhum outro partido. Votámos várias vezes ao lado do Bloco de Esquerda, várias vezes ao lado do Partido Comunista, o Partido Socialista votou várias vezes ao lado do Chega. Isso são coincidências de opinião pontuais. Acordos pré ou pós-eleitorais com o Chega, já o disse uma vez, e disse uma vez aqui neste estúdio, que seria a última vez que falavam no assunto, cá estou eu outra vez a quebrar essa regra, não vão acontecer. E disse porquê? Porque não nos revemos naquela forma messiânica, populista de fazer política. Achamos que aquela forma de acicatar ânimos de portugueses uns contra os outros é absolutamente inaceitável. E sobretudo, e esta é mais importante de todas, não é um partido liberal, nem nas suas opções sociais, nem nas suas opções económicas. As pessoas não têm noção, mas nós temos esta contabilidade mais ou menos sempre atualizada. Há mais de 130 medidas que o do Chega já apresentou desde que está no Parlamento, em sede de orçamento ou fora dele, que conduzem a aumento de despesas, a contratações mais ou menos sem nexo, a instalação de carreiras, a aplicação de subsídios. Isso não é a nossa maneira de ver a sociedade, um dos problemas que achamos que tem que ser atacado de frente é esta dependência que crescentemente as pessoas têm em relação ao Estado. Outro dado, talvez as pessoas não tenham noção, nós temos hoje em dia perto, certamente mais de 750 mil funcionários públicos, recorde absoluto de sempre. Temos perto de 2 milhões de pensionistas, temos 700 mil pessoas a viver de salário mínimo, temos empresas encostadas e dependentes de contratos do Estado, temos um conjunto enorme de mais de metade da população, está à espera que o Estado resolva os seus problemas ou depende do Estado para fazer a sua vida de dia a dia, sem progredir grande coisa. Diga-se passagem, isto não é forma de conseguir fazer com que Portugal tenha as forças de inovação e de renovação do seu tecido social e empresarial que nos permitam sair desta crise. É por isso que nós dizemos, é absolutamente fundamental começar a liberalizar o país, porque quando as pessoas analisam a nossa estagnação e perguntam porquê que isto está a acontecer, este é um motivo. Temos que contar com as forças portuguesas e elas só podem ser verdadeiramente mobilizadas se as pessoas não dependerem do Estado. E neste momento que começam também as movimentações com vista às eleições, sabemos que os líderes do PSD e do CDS têm uma reunião marcada para amanhã. O João Contrinho Figueiredo já foi convocado para alguma reunião? Não. Mas gostava? Eu falo com toda a gente, não é uma questão de gostar ou não gostar, não. Falo com toda a gente, mas como acabei de dizer que não estou disponível para uma coligação pré-eleitoral, se calhar estarei fora da agenda dessas conversas. Mas o seu calendário para os próximos dias tem reuniões previstas? É intenso, é intenso. Tem alguma estratégia já delineada? Sim, acho que já conseguimos nestas 48 horas, ou ainda menos de 48 horas que passou desde o fundo do orçamento, conseguir perceber por onde é que vamos dirigir a nossa essa ação política e eleitoral. E a esse respeito, gostava de deixar duas palavras simples a quem nos está a ouvir. A primeira é de uma certa normalidade e tranquilidade relativamente a este período. Eu sei que há pessoas que se afligem com o facto do país ir para eleições e ter este interregno na legislatura, mas não têm que estar preocupadas porque pode ser uma oportunidade de encontrar um caminho melhor e é possível e desejável encontrar um caminho melhor. E a segunda é aquilo que eu vou chamar uma denúncia. Quero denunciar desde já esta narrativa que se começa a instalar, mais uma vez pela fabulosa máquina de propaganda do PS, de que o PS foi vítima de uma cabala qualquer. O PS não foi vítima de cabala nenhuma. O PS é o principal responsável da crise política que estamos a atravessar neste momento. Porque das duas, uma, ou é responsável, tem uma sociedade antiga, que remonta já a 2015, em que escolhe uma estratégia de aliança com os partidos da esquerda, que mais tarde ou mais cedo todos sabiam que conduziram um conjunto de exigências do PCP e do Bloco de Esquerda que seriam inaceitáveis e então escolheu uma estratégia errada e o seu primeiro-ministro já o confrontei com isto, reconhece que é derrotado nessa estratégia, ou então, que é a tese que eu acho que é mais viável, tem uma responsabilidade atual, porque de facto quereria ir a eleições e provocou artificialmente esta crise. Para quê? Para poder nesta fase, aliás eu recordo numa entrevista no princípio do ano, ter previsto que isto podia acontecer exatamente no último trimestre. pretende, nesta fase, arranjar uma crise artificial, responsabilizar os ex-parceiros da geringonça Uma crise que agora é real. A criação é que é artificial e a crise política também não tem que ser vista, como eu disse há pouco, como um drama. Mas, sobretudo, para pedir uma maioria que nem se consegue dizer a palavra maioria absoluta. Diz maioria reforçada e estável. Para os portugueses terem uma ideia do que é que era um drama para este país, se o PS alguma vez tivesse uma maioria absoluta, é ver o que o PS já faz com a maioria relativa. O domínio do aparelho de Estado e esta criação de pendência que há bocado falei é absolutamente impressionante e reconduziria Portugal a um retrocesso de mais algumas décadas. João, antes da dissolução, o Parlamento vai ainda fechar a eutanásia na próxima semana com as alterações propostas, nomeadamente pela iniciativa liberal, depois do veto do Presidente. O timing desta discussão merece o seu aplauso ou merece contestação? Eu acho que nenhuma coisa nem outra. Eu acho que merece mais uma vez uma palavra de normalidade, porque o que é que aconteceu? Havia um conjunto de vetos, quer do Sr. Presidente da República, quer do Tribunal Constitucional, que estavam para apreciação na Assembleia da República. Os timings foram passados para depois da fase de discussão orçamental. Portanto, provavelmente iriam acontecer alguns em dezembro. O processo orçamental é interrompido. Analisa-se agora. Não faz sentido é já ter discutido os dois vetos anteriores do Sr. Presidente da República, no caso a lei da Cibersegurança e do outro veto que foi, entretanto, reapreciado. E este ficar para trás só por um motivo de aparência ou de convivência política. E creio, segundo julgo saber, que o próprio Sr. Presidente da República, um reconhecido, digamos, não adepto ou adversário da solução que foi apresentada, também não tem problemas com este calendário. Há ainda uma última questão que lhe quero fazer, diz respeito à Convenção Nacional da Iniciativa Liberal, que está marcada para dezembro. Se face a estes acontecimentos, haverá alguma alteração da data? Não. Terá lugar, de facto, no fim de semana de 11 e 12 de dezembro em Lisboa. E a grande alteração que eu prevejo é um enorme entusiasmo de todos os militantes da Iniciativa Liberal que irão participar, porque sentem que este é o momento em que o partido vai dar um salto qualitativo e contentativo importantíssimo. E vão certamente estar mobilizados para essa luta importante que vamos ter no princípio do ano. E pensa que haverá alguma alteração na liderança? Bom, eu não conheço para já listas alternativas, mas num partido liberal o mais normal é que existam, portanto, aguardaremos até essa altura. Eu estou confiante de que o trabalho que fizemos vai merecer a confiança e a renovação dessa confiança por parte dos militantes da Iniciativa Liberal. E acredita que pode ser de alguma forma desafiado ou não? Eu quase gostava de ser desafiado, porque um partido liberal vive muito do confronto de ideias e das alternativas, sobretudo ideológicas, que se possam apresentar. Portanto, eu ia crer isso com a maior das normalidades. Confesso que não gosto, e aconteceu isso na primeira eleição, em que a porcentagem de votação foi muito acima dos 90%. Eu, na altura, chamei isso uma porcentagem norte-coreana, portanto, não gosto particularmente de ser eleito com unanimismos e no partido não há esses unanimismos. Daí haver disponibilidade de outras pessoas para lutas que são difíceis e vida política que é difícil, já é outra coisa. Mas serão sempre bem-vindos. Não há limitações à concorrência dentro da Iniciativa Liberal. Somos grandes adeptos à concorrência. João Couto e Figueiredo, boa noite e obrigada pela sua presença nesta edição da noite. Fazemos... 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 Fazemos...